O candidato, né? O Arthur, a menina pequenininha, na época da eleição, vai perguntar quem é o PT? Arthur, 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 a menina pequenininha do Arthur. Isso é um jeito, só prazer muito grande a nós. E eu tenho, passando tempo que eu mostro o orador do deputado, quando eu não tenho o deputado, foi em 91. É verdade, o deputado também, enronado, é difícil de ter, mas com o poder de Deus, de Deus, o deputado, o Arthur e os candidatos, a menina pequenininha, na prefeitura, as coisas valiam antes. E é uma coisa que eu penso. Quando eu tenho o deputado em 91, de lutar, eu achei que era muito difícil de mais. Eu sei que os deputados, eu achei que tinha dinheiro pra poder andar, ir pra fazer o trabalho e ter o deputado. A gente é muito difícil, até a minha agregada, até agora ela tem gente mágica. A máquina, olha, eu não sabia que era o deputado, era o deputado, o deputado, o deputado. Já era partindo aqui do deputado. Ele estava lá, com o meu irmão, administrando, com as coisas difíceis. Mas eu tenho que me educar, tudo vai dar certo. O Arthur tem certeza. Se o deputado vai ter uma temer, os moradores, todos se toram aqui. Eu tenho certeza disso, de me educar a Deus. Agora, com esse vereador, tudo que nós estamos comendo, a gente está vendo que é pessoa de oportunidade, pessoa de caráter. Isso é importante nos prefeitos e nos vereadores. Que o pincel preto vai melhorar muito. Aí eu vou cantar a música que eu digo, o palestão, o palestão do campo, é ele que vai, é ele que está cantando, o Arthur. E eu vou cantar, mas é ele.